Mais uma votação de um projeto importante para o governo no Congresso. Mais um momento em que Brasília se mobiliza para fazer avançar negociações políticas. Mais um momento em que as emendas parlamentares aparecem como um ponto-chave para entender e destravar a discussão. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami e estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Dia em que a Câmara dos Deputados se mobiliza em torno da votação da PEC dos Precatórios. A proposta de emenda à Constituição é a principal aposta do governo federal para financiar o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família a partir de novembro. Para ser aprovada, uma PEC precisa do apoio de três quintos da Câmara e do Senado, com votações em dois turnos em cada casa. O projeto é polêmico porque mexe com dois pontos relacionados à responsabilidade fiscal do governo. Ele permite o parcelamento de dívidas da União, chamados precatórios, que são valores que o governo deve a pessoas, empresas ou entes federativos. Por isso, é uma mudança que, lá na ponta, pode ter feito no orçamento de estados e municípios. A PEC também faz uma manobra que fura o teto de gastos, ao mudar a forma de cálculo do limite imposto por essa regra fiscal para 2022. O teto de gastos foi criado em 2016 para limitar as despesas públicas a um patamar pré-estabelecido e é visto como uma espécie de âncora fiscal para controlar os gastos do governo. A principal justificativa é liberar recursos para pagar o Auxílio Brasil em 2022, um benefício social criado para substituir o Bolsa Família depois do fim do pagamento do auxílio emergencial da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro quer pagar R$ 400 por mês para famílias de baixa renda. No momento em que deixou de ser pago, o Bolsa Família pagava, em média, R$ 190. Essas manobras, definidas pela PEC dos precatórios, abrem espaço no orçamento federal para o governo pagar esse benefício no ano de 2022, ano de eleição em que Bolsonaro pretende tentar um segundo mandato no Palácio do Planalto. Por isso, o Auxílio Brasil, nesse valor maior que o do Bolsa Família, é visto como uma medida com um forte viés eleitoral. No geral, não se discute que ampliar benefícios sociais é importante para as parcelas mais vulneráveis à população, principalmente considerando que o país atravessa um período de inflação e de alto desemprego. Mas há muitos questionamentos às saídas que o governo adotou para fazer isso. Críticos dizem que o governo tinha como incluir o Auxílio Brasil no orçamento sem furar o teto se cortasse gastos em outros lugares. Relatos na imprensa dão conta de que a equipe econômica fez sugestões nessa linha e que essas sugestões foram ignoradas. Também há contestações ao fato do volume liberado pela PEC dos precatórios ser maior do que o necessário para o Auxílio Brasil. A expectativa é que essa sobra seja usada em parte para bancar emendas parlamentares do relator. Emendas parlamentares são um tema central na discussão sobre a PEC dos precatórios. De um lado, parlamentares têm pedido a liberação de mais emendas para votar a favor da PEC. Do outro lado, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, dessa quarta-feira, revelou que o governo federal ameaçou cortar emendas de deputados que votassem contra a proposta. As emendas parlamentares costumam aparecer bastante em discussões sobre gastos públicos e sobre negociações políticas no Congresso. Isso porque, no Brasil, o orçamento federal é definido todo ano em conjunto pelo Palácio do Planalto e pelo Congresso. O governo envia a proposta e os parlamentares a analisam, modificam e aprovam. Uma das modificações possíveis é emendar o orçamento para que parcelas do dinheiro sejam direcionadas aos parlamentares. Daí esse nome, emenda parlamentar. As emendas parlamentares estão previstas na Constituição Federal e são instrumentos centrais para a participação de deputados e senadores na definição de gastos da União. Elas existem para que os parlamentares cumpram compromissos políticos assumidos nos seus mandatos, geralmente nos seus redutos eleitorais. Esse dinheiro vai, por exemplo, para fazer uma obra numa estrada, comprar ambulâncias, reformar um hospital ou construir uma praça. Em tese, essa divisão do orçamento é uma forma dos recursos serem mais bem distribuídos, de pulverizar a parte do dinheiro público da União para fins específicos e mais locais, definidos por políticos que estão em Brasília para representar os interesses dos lugares por onde foram eleitos. E, na prática, como fica claro em situações como a da PEC e dos precatórios, a liberação de emendas também funciona como barganha. Existem diferentes tipos de emendas parlamentares. Tem as emendas individuais, que dão a cada parlamentar uma certa quantia que pode ser alocada a fins específicos, que precisam ser detalhados e tornados públicos pelos congressistas. Cada um tem direito a um mesmo montante para usar em emendas individuais. E, em 2021, esse valor é de cerca de 16 milhões de reais. Existem também as emendas de bancada, que são elaboradas coletivamente por bancadas estaduais ou regionais. Em 2021, cada bancada estadual pode alocar cerca de 241 milhões de reais. Tanto as emendas individuais como as de bancada são impositivas. Isso quer dizer que, nesses casos, o governo é obrigado a liberar o dinheiro para os destinos indicados pelos parlamentares. Mesmo assim, o ritmo de execução desses valores pode variar, o que abre uma brecha para essas emendas serem usadas em negociações no Congresso. Deputados disseram à Folha, por exemplo, que o governo chegou a ameaçar esse fluxo para pressionar por apoio à PEC dos precatórios. O terceiro tipo de emenda parlamentar é o mais controverso. São as chamadas emendas do relator, que foram criadas em 2019. Elas são definidas pelo parlamentar responsável pela Relatoria do Orçamento Federal, ou seja, a pessoa que vai organizar a votação da proposta do governo e as mudanças feitas pelos parlamentares. Em teoria, elas existem para dar mais margem de manobra para ajudar nessa conta, que é complexa. Mas, na prática, as emendas do relator têm movimentado valores bem altos. Em 2020, as emendas do relator somaram 20 bilhões de reais. Em 2021, devem ficar em cerca de 16 bilhões. Esse tipo de emenda não é impositiva, ou seja, a liberação do dinheiro é uma escolha do Executivo. E, por isso, elas acabam sendo ainda mais usadas como moeda de troca em negociações, como a da PEC dos precatórios. As emendas do relator têm sofrido muitas críticas por serem a modalidade menos transparente de emendas parlamentares. Por meio dela, o relator não precisa revelar os critérios de distribuição das verbas, da forma que parlamentares precisam fazer com os outros tipos de emenda. Isso permite ignorar critérios técnicos e liberar montantes de acordo com a fidelidade dos parlamentares ao governo. Esse tipo de uso veio à tona, por exemplo, no esquema do orçamento secreto, revelado pelo jornal Estado de São Paulo. A pressão para ampliar os valores de emendas parlamentares tende a ficar maior quando se está discutindo o orçamento de um ano de eleição, como é o caso de 2022. Isso porque as emendas contribuem para impulsionar o capital político dos candidatos nos seus redutos eleitorais. Ou seja, a mesma lógica que analistas dizem mover o governo em busca de um programa social com a sua marca no ano que vem. COP26 agora. O principal tema das discussões da Conferência do Clima nesta quarta-feira é o chamado financiamento climático. Esse é um nome dado para o dinheiro usado para a mitigação e adaptação à crise do clima. Isso inclui tanto investimentos em energias limpas, por exemplo, quanto obras de preparação de um lugar para os efeitos da mudança climática. O que se defende é que o financiamento dessas iniciativas em países pobres e emergentes seja bancado por países ricos, que são os principais responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa. No site do Nexo, o redator Marcelo Rubicek escreveu um texto explicando exatamente esse conceito. E para saber como foi o dia de discussões sobre o tema, a gente vai ouvir o Márcio Astrine, que é secretário-executivo do Observatório do Clima e está em Glasgow acompanhando a COP26. Hoje foi o quarto dia da conferência de clima aqui em Glasgow. A abertura foi no dia 31, no domingo. Logo depois a gente teve dois dias com a presença de chefes de Estado, o que é muito importante, já é usual nas conferências de clima, eles aparecerem no começo. Mas hoje é o dia que começaram as negociações em si. O tema do dia foi finanças, o financiamento, o pacote de financiamento de clima para a transição de energia. A gente teve uma declaração, um agito ali com os países vulneráveis, aqueles países que vão ser mais afetados pelas mudanças climáticas. Eles pedem uma garantia de 500 bilhões de dólares, um fundo de 500 bilhões de dólares até o ano de 2024. Esses valores, inclusive, já tinham sido comprometidos pelos países ricos, eles já tinham se comprometido com esses valores. Mas os países vulneráveis, parece que eles não veem com muita firmeza esse compromisso e querem uma revalidação e uma garantia de que até o ano de 2024 esses recursos estarão em cima da mesa. Além disso, esses países pedem que a toda a COP, a toda a conferência de clima tenha uma plataforma, um pedido, uma entrega de aumento de ambição dos países, porque, de acordo com o que a gente tem hoje das promessas, o planeta iria aquecer quase que o dobro do que aquilo que é recomendado pelos cientistas. Nós tivemos ainda nessa rodada de finanças Japão, Irlanda e Noruega, prometendo colocar mais dinheiro em cima da mesa, mas essas promessas ainda são insuficientes para fechar exatamente aquele fundo de 100 bilhões por ano, que os países vulneráveis estão pedindo a garantia, esse fundo prometido desde 2009, inclusive pelos países ricos, que não acontece nunca e é motivo de muito estresse e muita discussão nas conferências de clima. Nós tivemos fora da conferência também acontecimentos. O principal deles foi o primeiro grande protesto da COP, puxado pela organização Extinction Rebellion. Esse protesto é o primeiro que aconteceu aqui em Glasgow, devemos ter outros na sexta-feira, inclusive está programado um e outro no sábado. O COP26 agora tem o apoio de Nescafé Origens do Brasil, que em 2022 será a primeira marca de café solúvel e para cuar carbono neutro do país. A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, elegeu um novo prefeito. O repórter especial João Paulo Charlot conta para a gente quem ele é e como ele se encaixa no cenário político americano. Olá, ouvinte. Olá, amigos. O Durma com essa. Eric Adams foi eleito nesta terça-feira prefeito de Nova York. Ele pertence ao Partido Democrata e venceu o rival republicano Curtis Laiva por uma margem folgada de votos. Adams, de 61 anos, tem uma história de vida interessante. Ele nasceu num bairro negro chamado Brownsville, no Brooklyn, filho de uma faxineira diarista e de um açougueiro que tinha problemas com alcoolismo. A família era pobre e numerosa. O Adams foi o quarto de seis irmãos. Quando tinha 15 anos, ele viveu uma experiência que mudaria a vida dele. Adams fazia parte de uma gangue de adolescentes na cidade. Ele foi detido e espancado por policiais de Nova York, mas um dos agentes, um policial negro, intercedeu salvando a vida dele. Adams, então, enfiou na cabeça que queria ser um policial também. Ingressou na academia em 1984 e trabalhou na polícia de Nova York por 22 anos até 2006. Dentro da polícia, criou e liderou um movimento de policiais negros. Mas seu perfil é mais centrista. A despeito da militância, não dá para dizer que Adams esteja alinhado a movimentos antirracistas que questionam o trabalho feito pela polícia nos Estados Unidos, como é o caso do Black Lives Matter. Antes de entrar no Partido Democrata, ele fez parte por alguns anos do Partido Republicano. É visto como um político moderado que combina posições progressistas, como na questão racial ou na defesa do casamento entre pessoas do mesmo sexo, com algumas posições mais conservadoras. Ele defende, por exemplo, o aumento do policiamento nas ruas da cidade e principalmente no metrô. Tem uma postura meio de guerra às drogas e, além disso, teve a candidatura apoiada por empresários influentes de Nova York. A vitória de Adams foi celebrada no Partido Democrata, o partido de Joe Biden, no momento em que o presidente americano tem índice de aprovação de 43%. Os Estados Unidos vão ter eleições parlamentares nacionais, as chamadas mid-term elections, daqui a exatamente um ano. Então, a manutenção de uma cidade importante como Nova York, que é um tradicional reduto democrata, tem que ser comemorada mesmo. A posse de Adams vai ser em 1º de janeiro e ele vai ter a difícil tarefa de assumir uma Nova York castigada pela pandemia. O aplicativo de entrega iFood sofreu um ataque hacker na noite de terça-feira, que atingiu cerca de 6% dos restaurantes cadastrados. Eles tiveram os nomes mudados para veicular mensagens políticas de extrema-direita, frases com o discurso antivacina e ofensas à vereadora do Rio, Marielle Franco, assassinado em 2018. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema. César, explica pra gente o que é esse tipo de ataque virtual. Esse tipo de ataque é conhecido como defacement, ou, em tradução para o português, remoção de rosto. No defacement, os invasores alteram parcialmente ou completamente o conteúdo de um site ou aplicativo, a fim de veicular alguma mensagem nele, de curio político, humorística ou direcionada a outro hacker. Para conseguir concretizar o ataque, os hackers precisam invadir ou conseguir acesso ao código-fonte parcial ou total de um site ou aplicativo. Código-fonte é o cérebro de toda a plataforma digital. É ele quem arquiteta sua interface e faz todas as operações necessárias para as solicitações dos usuários. Com acesso garantido, é possível mudar parcialmente ou completamente o visual do site, os textos que ele apresenta aos usuários e outras informações. Só em 2021 foram registrados 1.387 ataques do tipo defacement no Brasil, segundo dados do CETIR, o Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos, vinculado ao governo federal. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de AIA, na Holanda, em 2017, cerca de 60% dos ataques de defacement no mundo são feitos apenas para fins humorísticos dos invasores, querem tirar sarro da instituição que estão invadindo. No total, cerca de 10% são motivados por questões políticas. E a gente sabe por que esse ataque foi feito agora? Esse ataque ao iFood veio em um momento em que uma parcela do público já estava criticando a plataforma nas redes sociais. Isso porque o iFood removeu o patrocínio do podcast Flow, que tem quase 3,5 milhões de inscritos no YouTube e é um dos maiores do país. Um dos apresentadores do Flow, Bruno Ayubi, conhecido como Monarque, publicou uma mensagem no Twitter no dia 26 de outubro questionando Ter uma opinião racista é crime? Monarque é conhecido por se posicionar ideologicamente à direita, adotando para si discursos do liberalismo e do anarcocapitalismo. Ele se apresenta como sendo alguém que fala o que pensa e que defende a liberdade de expressão irrestrita. Por causa dessas posições nas redes sociais e no programa, ele costuma ser acusado de estimular discursos de ódio. Depois da discussão, Monarque disse o seguinte, abre aspas, Minha opinião ainda é que liberdade de expressão é também permitir que ideias que possam ser consideradas preconceituosas sejam expressadas, até para que possam ser corrigidas. Fecha aspas. O Flow segue os modelos do podcast americano do comediante Joe Rogan, em que personalidades de diversas áreas participam de longas conversas transmitidas ao vivo. Na política, o Flow já gravou com candidatos de diferentes faixas do espectro político. Na esquerda, já participaram nomes como Guilherme Boulos, Marcelo Freixo, Fernando Haddad e Ciro Gomes. O texto do César você já lê no nexojornal.com.br Da negociação por emendas parlamentares em Brasília, passando pelo debate sobre financiamento climático na COP26 e pela eleição em Nova Iorque, e terminando com o ataque hacker ao aplicativo iFood, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Antônio Mami, participações de João Paulo Charlô e César Galeone, e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto